Eu estou devendo essa visita aqui ao acampamento desde que Lula foi preso. Companheiro Lula, a Paraíba lhe cumprimenta. Muita felicidade estar aqui apesar da sua situação. Você pediu que o Brasil fosse, que nós fôssemos os seus pés, que nós fôssemos a sua voz. Pois você saiba que de cada canto do Brasil, nós somos a sua voz. Nós estamos em campanha. Nós fazemos de coração, companheiro, pelo que você fez pelo Brasil e pelo que você pode ainda fazer pelo Brasil. O Brasil pode ainda voltar a sorrir e a mudar. E nós sabemos disso. E a elite sabe disso. Eles não compreendem o amor e a gratidão que o povo deste país tem por você. Pois saiba, Lula, que nós temos muita gratidão. Nós vamos votar em você. Nós não lhe abandonamos. Eu saí da Universidade Federal da Paraíba, onde sou professora. Hoje eu sou pró-reitora de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba. Os funcionários da universidade pediam que eu falasse no nome deles. Uma delas disse, diga que Cristina mandou lhe dar o boa noite. Diga que ela e Ana, da Universidade Federal da Paraíba, estão mandando lhe dar o boa noite. Pois venham, Maria e Luísa, da Universidade Federal da Paraíba. Venham aqui com muita emoção. Para quem está chegando agora, curta, compartilhe. Para lhe dar o boa noite. Dizendo que confie no Brasil. Em frente à superintendência da Polícia Federal da Paraíba, o presidente Lula é mantido preso político há 141 dias. Nós não precisamos gritar Lula livre, porque Lula é livre. Lula é livre. Lula é livre. E o Brasil inteiro sabe disso. E a elite sabe disso. Você vai voltar para ser presidente. E o Brasil vai voltar a sorrir de novo. Lula, boa noite. Lula é livre. Mas não terminou ainda. Não terminou ainda, viu Maria Luísa. É eu passar 30 segundos com uma amiga nossa que pediu aqui. Quer fazer uma reza. Então vem aqui, Sirlei. Rapidinho. Vamos lá. Bora, bora. Senhor, eu hoje perdi tudo. E todos me dizem pesarosos que eu já não tenho nada. Eu tenho ainda meus olhos, tenho ainda meus ouvidos, tenho ainda meu nariz. Dizem a minha garganta, pertencem-me às estrelas inatingíveis, os caminhos inacessíveis, os jardins e os poetas. E só por isto, Senhor, meus lábios trêmulos balbuciam esta oração. E eu que perdi tudo. E todos me dizem pesarosos que eu já não tenho nada. Eu tenho forças para dizer Lula livre! Lula livre! Lula inocente! Lula livre! Obrigada, companheira Sirlei. Vamos virar aqui que já são 19 horas. Companheira Maria Luísa, você que está vindo a primeira vez aqui é assim. A gente fala três, dois, um. Em cima da barraca do vizinho da Lula livre na Lula. E daí é boa noite, presidente Lula, 13 vezes. Então grita boa noite que ele está lá nos ouvindo, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Três, dois, um. Boa noite, presidente Lula! 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 Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Brasil, urgente Lula, presidente! Brasil urgente! Lula presidente! Brasil urgente! Lula presidente!